Gente, bom dia, tudo bem? Bom gente, hoje é terça-feira e eu vou iniciar mais um vlog do nosso dia Vai ser vlog assim, tipo de rotina, não? Vai ser vlog do nosso dia Agora são mais ou menos, eu acho que quase 9 horas da manhã, se não já é 9 Levantei cedo, joguei o lixo, já fiz café, já subi no mercadinho, já comprei pão Pra gente tomar café Eu tenho umas roupas pra guardar ali Roupa pra passar eu tenho, porque eu não consegui passar esses dias E é isso, eu não sei quem é que fez bagunça Oi gente Oi gente Pera, deixa a mãe mostrar Chato Oi gente, eu também ganhei um Eu tenho que organizar o quarto só Aqui, tipo Mais organizar mesmo, sabe? Pra arrumar a cama, essas coisas Não tá tão assim, tipo, bagunçada a casa É mais coisas, tipo, fora do lugar, sabe? Tem um quarto aqui pra arrumar a cama Tudo, tudo, tudo Só o chão tá limpo Banhando também, tipo, tá lá mais ou menos Tá, mas tipo, como eu falei, não é vídeo de rotina, é vídeo de, tipo, meu dia Pra mostrar o meu dia pra vocês Hoje a gente tem reforço de fisioterapia Semana passada não teve E hoje vai ter Tá, então, vou tomar café agora Vou descer pra lavar o salão Né, lavar o salão Porque deve tá sujo Como esses dias tava chovendo E aí os meninos guardando o carro Então deve tá Bem sujo Tá Eu vou lavar, vou organizar lá E aí Eu não sei se hoje, gente Ou amanhã Amanhã as crianças têm reunião Gente, eu gravei vídeo três dias Gravei sexta, sábado e domingo Perdi os vídeos Entendeu? Perdi os vídeos Acabei excluindo a metade que ficou Acabei excluindo, né Mostrei pra vocês A gente ainda não conseguiu colocar, ó Tá aqui, aqui Ah, tá aqui ainda Mundo muito Pega gelo, Julia Tá E aí Eu tenho que separar umas roupas também Que a minha filha vai fazer um Bazar beneficente Pra ajudar A família de uma amiga dela lá Que acabou falecendo Sabe? Na verdade era pra ajudar ela Mas ela acabou falecendo Então ela vai continuar com o Bazar Tipo, pra ajudar a família dela Principalmente o marido, né, gente E aí A gente Como é que fala? Eu vou separar algumas roupas Já mandei no WhatsApp também Tipo Pedindo, né Se alguém puder Tiver roupas Em perfeitos estados, né, gente Porque Beijo Aí a gente vai Arrecadar Você pegou a forminha mais dura ainda Pega outra E põe essa de volta, né E aí eu vou A prima do meu marido A madrinha José Já mandou mensagem já Que tem umas roupas lá Vai separar E aí depois eu vou pegar E levar pra ela E aí tem outra vizinha também Que já falou que vai separar Uma sacola também Já separa De uma sacola E aí vai deixar hoje aqui E é aquela, gente Tipo, eu falei pra minha amiga A gente olha O que vai te servir O que não vai te servir Porque às vezes A gente tem muita gente também Que doa Tipo Coisas que realmente Não servem pra você Às vezes não servem pra ninguém Também, entendeu? Então é isso que a gente Tem que ver também Mas aí a gente vai separar O que dá O que não dá E aí a gente vai Aí eu vou dar pra ela Entendeu? A gente vai fazer assim Tipo Eu falei Ó, você vem pra cá E você olha tudo O que você quer O que você não quer Ou ela leva pra casa dela E lá ela olha O que prestar Tipo, tudo bem O que não prestar Sabe? E aí eu vou separar Minhas também mais tarde Separar tipo blusinha Essas coisas assim, sabe? Porque o que eu mais tenho Pra separar é a blusinha mesmo Porque Calça eu não tenho tanta não Não, eu tenho bastante Mas tipo assim Eu tirei muita calça Pra mandar pra Bahia Então eu tô com três caixas Lá embaixo Entendeu? Se eu soubesse do bazar Antes eu tinha separado Algumas coisas Mas eu vou separar Algumas blusinhas Alguma coisa assim, sabe? Que eu não uso Que eu sei que tá guardada lá Só pra tá guardada E aí eu vou dar pra ela Porque às vezes também Eu tenho uma blusinha Se eu mandar pra Bahia Muita gente não vai querer usar E aqui não Tipo, as pessoas já são Mais descoladas Mais, tipo, sabe? Eu vou ver, tá? Então agora a gente vai Tomar café rapidinho E aí o que eu tô fazendo Ao longo do dia Tipo, eu mostro pra vocês, tá? Já vou pedindo Se você gosta desse tipo de vídeo De rotina Dona de casa Simples, tá? Meus vídeos são bem simples Tipo, curte, compartilha Comenta Se inscreve aqui no canal Tá bom? E até já O que é 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 Oi José, vem pra cá. Tá todo mundo aqui vendo o José. Vai pegando aquela sopa lá do sofá que tá dobrado também. Deixa eu só colocar o copo direto e encostar. Deixa eu ficar. Echa! ae 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 oi mas ele é de que ele se lhe desce ele é de que ele não se lhe desce oi 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 mas oi Oi, gente. Bom, gente, hoje já é o outro dia, tá? Eu não gravei mais nada pra vocês. A gente foi pra fisioterapia ontem, aí eu acabei não gravando nada pra vocês. A única coisa que eu gravei, se eu não me engano, foi a gente ir numa loja comprando material escolar da Júlia. Como é que fala, meu Deus do céu? A gente foi comprar o material escolar e depois a gente ainda passou na Besney pra trocar o vestido da tia do meu marido. Que eu comprei e ela usava G e eu comprei M, tá? Então eu vim só encerrar o vlog de ontem, espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.